A polícia do Paraná encerrou o inquérito contra o assassino bolsonarista que matou Marcelo Arruda na Foz do Iguaçu. O delinquente fascista foi acusado de homicídio qualificado, com motivo torpe, conforme estipula o Código Penal, em seu artigo 121, parágrafo 2º, item 1. O relatório policial afirma, no entanto, que o crime foi cometido sem que houvesse motivação política. Contesto o relatório com veemência. É evidente que houve motivação política na ação criminosa. Essa motivação, diga-se de passagem político-ideológica, foi a razão pela qual o criminoso fascista foi enquadrado na qualificadora do motivo torpe. Para mim, está claro que a polícia paranaense negou a existência da motivação política com o objetivo de proteger o senhor Jair Bolsonaro, que, na verdade, é o principal incentivador da violência política em nosso país.